As três irmãs de 12, 13 e 17 anos foram encontradas nesta casa em Aparecida de Goiânia. Elas estavam aqui desde o dia em que desapareceram. As adolescentes teriam vindo para cá a convite de um jovem de 19 anos que se disse namorado da adolescente de 13. Ele foi preso por suspeita de estupro. As três adolescentes desapareceram na madrugada do último sábado. A polícia descobriu que elas saíram no meio da noite num táxi e foram em direção à casa do jovem de 19 anos, que uma delas conheceu através de uma rede social. Eu fiquei sabendo que foi pela rede social, eu fiquei sabendo que ele já tinha ficado com outra menina antes. Depois do encontro com as filhas, os pais vieram trazer uma delas até o hospital materno infantil para passar por uma bateria de exames e tomar um coquetel de remédios. Segundo eles, as três meninas ainda não disseram o que houve. A gente não teve tempo ainda, a gente saiu da delegacia para o IML, do IML da delegacia e da delegacia para cá. Essas pessoas que estavam com ela, sabiam que estavam procurando. Por que que eles não entrou em contato? Por que que sabe o que é? Elas estavam lá, elas podiam não estar forçadas, mas elas são de menor, elas são criança. Eles tinham, a mãe dele tinha que ter obrigado a ele mandar elas para casa. Foram seis dias de muita angústia para a família. Eles tiveram pistas das meninas pela internet. Receberam ligação de uma delas e até uma mensagem em que a mais velha dizia estar sendo levada à força para o Mato Grosso. Mas nenhuma dessas pistas se confirmava, até que a polícia finalmente as encontrou em Aparecida de Goiânia, mesma cidade em que os pais moram. Foram dias muito difíceis para uma mãe. Eu fiquei louca, eu fiquei transtornada, que eu não dormia, não comia, não dormia, não fazia mais nada da minha vida, a não ser pensar nelas, ver se elas estavam bem. A polícia ainda vai investigar o que levou as adolescentes a saírem de casa e se esconderem dos pais. Mas para a Cláudia e Vina, essa história toda deixou uma lição. A gente que é pai, a gente não pode culpar também só os filhos, né? Porque tudo que eles fazem, talvez eles vêm mostrando alguma coisa e a gente não dá muita atenção, né? Porque se a gente parar para prestar mais atenção nos filhos da gente, muitas coisas talvez também não acontecem, né? E aí